Olá, meu povo! Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Estamos aqui em aula, aula de artes. Carol tá fazendo aula de artes. Hoje nós aprendemos, nós falamos sobre o artista Sal Centenberg, que ele faz desenhos com, ele fazia, né? Desenhos com linhas contínuas, ó. Consiste em desenhar de forma contínua. A Carol fez vários desenhos ali. Não, amor, pra pintar pode, tá? É que daí ela tinha que descansar a mão pra fazer dela. Ela fez vários desenhos só, tudo dela tá pintando aqui agora. E eu decidi, gente, pegar essa minha bandeja aqui, ó. Eu comprei essa bandeja já faz muito tempo. Já peguei várias vezes ela pra doar, só que ela é uma bandejinha boa, né? Então, o que que eu pensei? Eu vou pegar, eu tinha um restinho. Esse daqui, gente, é um papel. É tipo esses adesivado. Estilo esse daqui, certo? É bem estilo esse daqui, só que esse daqui é aqueles rolos que vende na lojas como Astral, Sakai, essas lojas assim, né? Esse aqui é um que ele é usado pra envelopar a geladeira. Esse daqui, o Jaison, tinha uma vez, ele mandou envelopar algumas coisas lá no mercado e tinha sobrado uns pedaços e ele trouxe pra casa. Eu tava mexendo ali nas minhas coisas e encontrei ele. Do que que eu pensei? Eu vou passar ele aqui no fundo, tá vendo? E eu quero colocar daí aqui em cima do fogão com as plantinhas, que eu acho que eu vou colocar essa plantinha aqui e deixar ela aqui também. Eu vou mudar ela, colocar aquele pauzinho ali, tudo certinho, né? Ela tá aqui com palitinho de... tá vendo aqui, ó? Com palitinho de churrasco, né? Porque aqui o vento fica batendo e ela fica caindo direto. Daí aqui eu tô pensando em pegar e eu tenho um grandinho assim, sabe aqueles floreira que eles são assim? Então, eu quero ver se eu coloco algumas plantinhas nele, de repente, colocar esse próprio aqui nessa floreirinha. Olha que lindinho que eles estão aqui, ó. O grande ele tá meio ressecado, parece, mas esses pequenininhos aqui, eles estão vindo bem, gente. Olha que coisa mais linda. As raízes ali também. Mas eu... Opa! Mas eu queria fazer alguma coisa aqui, sabe? Daí eu vou ver depois. Tô com a melancia aqui ainda fechada, porque a gente não comeu aquela outra. Imagina se tivesse comprado cinco. Lógico, daí ia distribuir, né? Pra mãe, pra minhas irmãs, pra minha sogra. Mas, né? Tá todo mundo do país. O que que foi? Tá todo mundo do país. Tá todo mundo do país, é verdade. Esse cabelo, gente, não adianta. A mãe arruma. Ela pula, 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 pula. Tem que arrumar de novo depois, né, amorzinho? Olha como ficou, gente. Eu coloquei aqui em cima, ó, olhando de longe. Vamos ver. Se eu não usar a bandeja ali depois, eu tiro a bandeja, mas pelo menos a bandeja tá assim, já fica até melhor pra gente usar em outros lugares, né? Até, até eu queria colocar mais um aqui, ó. Vamos ver. Ó. Não, vai ficar demais. Eu também não posso colocar muito peso aqui em cima desse de acrílico. Até, né, pra você que chegou aqui agora, né, essa minha tampa aqui do Cooktop, gente, ela é de acrílico. Eu comprei na forma prática. Já teve uma amiga aqui do canal que entrou em contato com eles. Eles levaram pra ela. Eu fiquei muito feliz quando ela veio me dizer. E assim, gente, olha só. Ela tem no preto, no branco e no transparente. Eu escolhi no preto. Mas se tu quiseres no transparente ou que combine mais com a tua cozinha no branco, porque o preto fica muito carregado pra ti, tu pode escolher, gente. E daí eles têm do tamanho. Que nem o meu, tu ganha quatro bocas, tem pra seis bocas. E eles têm outros produtos também no acrílico. Esse daqui, eu me presentei no Dia das Mães do ano passado, gente. Nossa, e eu tô amando, amando. Eu sempre queria pra poder tampar, pra poder deixar decoradinho, assim, o meu fogão, sabe? E olha só que top. Agora deixa eu guardar esses restinhos aqui. Ainda sobrou, ó. Nossa, isso daqui tá rendendo. Quem é daqui do tempo da época do mamãe da Carol vai lembrar que eu peguei, o Jason trouxe esse daqui, gente, pra mim encapar a mesinha da Carol. A mesinha da Carol. Quando a Carol começou a prender as vogais, que eu comecei a ensinar pra ela as vogais, eu tinha coberto a mesinha dela com esse papel aqui e eu usava como quadro negro. Era bem legal, gente. Bem legal mesmo. Vemos aqui fora, gente, pra ver o pôr do sol. Mas acabou de ligar dizendo que dá pra ver o arco-íris do pôr do sol. Vamos lá na frente procurar, Carol. Lá vamos nós. Aqui, ó. Choveu um monte, gente. Tive que puxar água aqui, deitar aqui, porque se chover de novo, né? Vamos ver. Vamos ver aqui pra frente. Por do sol, sol tá pra lá. Eu acho que daqui não tá dando pra gente ver, não. Ó, não dá pra ver. Só dá pra ver que tá muito lindo. Não vemos nenhum arco-íris, né? A cara dela. Correu pegar o urso pra... O panda. Pandinha bonitinha. Isso, tô com roupa ali, gente. Ó, pra dobrar. Mas eu vou pegar agora, a gente terminou de tomar café agora. Finalizei aqui a semana. Como eu falei pra vocês, gente, que eu tô anotando tudo certo. Tudo na agendinha, né? Eu comprei uma agenda só pra anotar essas questões das aulas que a gente tá fazendo em casa. Ensino remoto, né? E 100% remoto. Então, terminei ali. Semana finalizada. Entreguei tudo já na escola, tipo, no classroom ali, né? Já entreguei tudo. Tô tudo certinho. E também, né? Agora já são seis e meia. Eu vou terminar de fazer a capa do vídeo. Terminar não. Vou começar a fazer a capa do vídeo, porque eu não comecei ainda. E... Depois pegar aquelas roupas ali pra dobrar. Eu fiz hoje um almoço rapidinho, gente. Um arroz com uma carne moída. Tipo, fiz separado. Então, janta a gente já tem. Hoje o Jairz vai chegar mais tarde, porque ele tem que terminar de organizar algumas coisas lá. Eles tão pintando, gente, lá no mercado. Tão mexendo na parte do açougue. Então, eles tão com bastante trabalho lá, sabe? Então, hoje... Ele já falou ontem, ele já chegou tarde. E hoje ele vai chegar bem mais tardinho. Jairz normalmente chega, já chega tarde em casa, né? Pelo fato que ele trabalha no mercado da família. Então, acaba, gente, que, né? Mas daí eles tão... Como eles tão lá pintando e mexendo, ele vai chegar bem mais tarde hoje. Então, daí tem ali pra mim e pra Carol já pra almoçar. Eu tava querendo fazer a unha hoje, mas eu acho que eu vou fazer amanhã. E eu vou dar uma geralzinha na casa, sabe? Eu não vou fazer faxina, faxina, porque essa semana foi uma semana que choveu direto, gente. Tipo, dava um tempinho assim, um solzinho, daí já chovia, tá? Então, acabou que a gente não sujou tanto a casa. Então, não precisa fazer um faxinão. Banheiro esfreguei semana passada. Então, era só a mesma manutenção da semana que a gente vai fazendo. Então, vou dar aquela limpadinha e amanhã eu tiro o dia pra gente arrumar as unhas, essas coisas, sobrancelha, fazer uma hidratação no cabelo, né? Olha a unha, gente, como tá linda, perfeita ainda. Olha só. E eu notei que depois que eu comecei a fazer transição cuticular, as minhas unhas ficaram mais fortes, gente. Eu acredito que seja muito pelo fato de não tirar a cutícula. Eu acho que isso tem muito a ver, sabe? Porque eu continuo lavando louça, continuo fazendo comida, continuo limpando a casa, e a unha tá de boa. E ultimamente eu fico aparecendo aqui direto, porque eu não fiz a finalização do vídeo, né, gente? E acabou que daí naquele dia ali, como eu falei pra vocês, já se ia chegar mais tarde, eu peguei e vim aqui, dei uma geralzinha na casa e vim aqui dobrar as roupas, deixar tudo em ordem, tudo em dia, né? E não voltei mais aqui pra finalizar com vocês. Como eu tava falando ali com vocês, né, o Jaysson chegou mais tarde naquele dia, porque eles estão lá fazendo uma reforma, organizando. E pra quem não sabe, né, que muita gente se pergunta no que o Jaysson trabalha, o Jaysson trabalha no mercado, que é o mercado da família dele, o mercado que o pai dele e a mãe dele abriram lá... Há quantos anos, Jaysson? Vai fazer 50 anos, né? 50 anos vai fazer o mercado, gente. É o mercado de tradição, o mercado de família mesmo, sabe? Começou com uma... era Big Pão, né, amor? Começou com uma mercearia que vendia pão, daí foi crescendo um pouquinho. E vai indo, né, gente? Tá aí até hoje, o Jaysson trabalha lá. Então, eles estão lá fazendo umas, como eu falei pra vocês, umas reformas no ambiente, nas prateleiras, nos maquinários, e o Jaysson tá lá, né, fazendo a parte dele também. Então, por isso que muitas vezes vocês não veem o Jaysson aqui no canal, ele não aparece tanto, porque ele trabalha de segunda a segunda. As folgas dele acabam sendo somente no domingo à tarde, e às vezes, no domingo à tarde, ou eu não gravo, ou a gente também tá descansando, eu gravo algumas vezes, como no aniversário da Carol. Então, é por isso que, às vezes, vocês não veem ele aqui, né? O horário de trabalho dele é um pouco diferente, né? A gente acabou se acostumando, porque também... Esse ano vai fazer, gente, só pra vocês terem noção, 19 anos que o Jaysson a gente se conhece, né, amor? É. Tamo veio, meu bem! Tamo veio! Então, assim, a gente acaba meio que se acostumando com essa rotina, né? Não vou dizer que se ele tivesse o final de semana livre, eu não ia ficar feliz, ia ficar muito feliz, né? Mas, cada um com a sua realidade, né, gente? A gente faz da nossa vida aquilo que Deus nos permite, né? Então, vamos ser felizes com o que a gente tem, tá bom? Então, muito obrigada, gente, por ter me acompanhado, por ter assistido esse vídeo. E, olha, já fica com essa dica aí, gente, de utilizar esses papel adesivado, papel contact, esses papéis, assim, decorativos, pra você modificar algo que tá aí na tua casa. De repente, ah, não tô usando porque essa cor aqui não tá combinando com o que eu tô usando aqui. Coloca uma cor neutra e se joga aí e usa, tá bom? Então, beijo no teu coração, que Deus te abençoe. E eu quero saber se tem mais alguém aqui que trabalha em mercado. Me conta aqui. Quero saber aqui. Conta aqui, tá bom? Beijo. Fica com Deus. E até a próxima. E não esquece, se não é inscrito, se inscreve no canal. E me dá um mês, um mês assistindo os vídeos. Daí depois, se desse um mês você não quiser continuar assistindo, pode se desinscrever e siga a tua vida. Beijo, fui!